Olá amigos, hoje, sabadão, dia 9, estarei junto com o Tenente Rodrigues de Rota em mais um quadro sobre as curiosidades da Rota. Estaremos ao vivo nos dois canais do YouTube, Elia Júnior e Elia Júnior Filmes. Vamos falar sobre a nossa temida Rota e também sobre as polícias penais, que fazem um importante trabalho nos quadros da segurança pública. Espero por vocês, o telefone WhatsApp está aqui na tela para que vocês possam enviar as suas perguntas e também sugestões. Um grande abraço e até as 19h30 nos dois canais, Elia Júnior e Elia Júnior Filmes, aqui no YouTube. Grande abraço, pessoal!